Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 37 livros que eu comprei nessa caixa maravilhosa. É um box, gente, de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. E assim, gente, faz muito tempo que eu quero esses livros. Eu li, comprei o primeiro livro, né, do comentário de Gálatas, mostrei pra vocês em unboxing. E depois que eu li, gente, que eu me apaixonei pela escrita e pelo conhecimento do Hernandes Dias Lopes, eu quis muito ter os outros livros, né. E aí tem o box na Livrarias Família Cristã e o preço tá muito em conta, tá mais barato. Na Amazon nem tem, mas no site da própria editora tá mais caro, tá. Entrei em contato com a editora pra ver se eles faziam um desconto, né, pra eu poder mostrar aqui no canal e tudo mais. Mas eles não aceitaram, né, tudo bem, meu canal é pequeno ainda, né, eu entendo. Quem sabe quando o canal for maior, né, eles queiram uma parceria. Mas eu comprei, desembolsei meu rico dinheirinho, né, meu cartão, na verdade, parcelei em 12 vezes sem juros. E comprei, gente, a caixa com os 37 livros dos comentários do Hernandes. E assim, gente, eles são muito bons porque ele pega, né, os comentários de autores internacionais, né, e aí ele faz um comentário expositivo. São muito maravilhosos, gente. Eu li o de Gálatas e eu amei muito, eu entendi tudo, gostei, é muito completo, sabe. Eu fiquei apaixonada, apaixonada mesmo pela escrita do Hernandes. E eu tenho certeza de que esses livros vão agregar muito na minha vida. O de Tiago, eu já peguei aqui na caixa, eu já abri, chegou ontem, eu não consegui, gente, não abrir ontem. Eu tinha que abrir, mas hoje eu vou mostrar pra vocês todos os que vieram, tá bom? Bora lá, gente. Deixa eu abrir a caixa aqui. Vocês notaram que eu estou de madeixas novas, mudei a cor do meu cabelo. Vocês gostaram? Toda essa mudança capilar, gente, tudo que eu faço, assim, no meu cabelo, resenhas, outras compras, né, qualquer outro assunto que não seja livro, né, de compras, está no meu canal, no meu primeiro canal, né, que chegamos em 10 mil inscritos hoje, lá, chegamos em 10 mil, uhul! Então, se você gosta de resenhas, vídeos de cabelo, cosméticos e tudo mais, vai lá no meu outro canal, porque lá eu falo mais sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? Aqui é só livro, literatura e em breve, talvez, algo mais. Que será, né? Mas, então, é isso. Se vocês querem ver o vídeo, né, dessa mudança, eu fiz sozinha em casa. Então, assim, já sou acostumada a essas aventuras, não se assustem. Vai lá no meu outro canal, que vai ser um prazer ter você por lá. Bom, gente, aqui está a caixa aberta e todos os livros. Não consigo levantar mais. O primeiro livro aqui em cima é o de Romanos, ó. É bem grossinho, gente, o de Romanos, né? Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Eu já dei aula na escola bíblica, né, sobre Romanos, e é bem isso mesmo. É Paulo apresentando o Evangelho à igreja de Roma, né, antes de ir visitar essa igreja. Ó, a lombada é assim. Nossa, gente, eu amei. Nossa, eu amo esses livros. São muito maravilhosos mesmo. Ó, Romanos é o primeiro, que está aqui por cima, né? Aí vem Atos, Atos dos Apóstolos. É bem grossinho também, ó. Acho que é mais grosso do que Romanos. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ó, muito maravilhoso também. São iguais, tá? Só muda o título e a descrição aqui do livro, né? Aí nós temos Provérbios, que é bem grossinho também, ó. Provérbios é Manual de Sabedoria para a Vida. Ainda está no plástico e eu só vou tirar quando eu for ler, tá? Porque eu estou sem espaço na estante, gente, para colocar esses livros. Essa estante aqui, que é onde eu coloco os meus livros cristãos, está tomada. Tem até box ali, que nem é cristão, né? Desventuras em série. Tá aqui, o peregrino tá aqui em cima, ó. E não tem mais espaço em lugar nenhum desse quarto para poder colocar livro. Então eu vou ter que comprar outra estante. Sem grana, né, gente? Então vai demorar um pouquinho. Então eu vou deixar eles guardadinhos. Ó, Provérbios. Aí, 1ª Coríntios. Como resolver conflitos na igreja. A 1ª carta aos Coríntios. Ó, é mais fininho até. Aí nós temos 2ª Coríntios. O triunfo de um homem de Deus diante das dificuldades. Ó, também não é tão grosso. 2ª Coríntios. Aí nós temos Efésios. Ó, Efésios é bem fininho. Igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Maravilhoso, gente. Nós temos também João, as glórias do Filho de Deus. Olha, gente, João é bem grosso. É um dos mais grossos que tem. É João. Gente, o Evangelho de João é maravilhoso. De todos os quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li os quatro. É... O de João foi o que eu mais gostei. Tá? Maravilhoso. É... 1ª Timóteo. O pastor, sua vida e sua obra. 1ª Carta de Paulo a Timóteo. Maravilhoso. Aí nós temos 2ª Timóteo. O Testamento de Paulo a Igreja. 2ª Carta de Paulo a Timóteo. Ó, fininho também, porque é bem curtinho, né? Aí nós temos no Antigo Testamento. Tem alguns do Antigo Testamento também, tá? Na 1 e Sofonias. Justiça e Graça. Ó. Na 1 e Sofonias. É bem curtinho. Aí já colocou dos dois, né? Dos dois livros. Os Profetas Menores, né? Aí nós temos Tito e Filemón juntos também. Doutrina e Vida. Um binômio inseparável. Ó. Tito e Filemón. Aí nós temos no Antigo Testamento também. Abacuque. Como transformar o desespero em cântico de vitória. Ó. Abacuque não é tão grosso também. Nós temos também Zacarias. O Apocalipse do Antigo Testamento. Ó. Mais grossinho também, Zacarias, ó. Nós temos Oséias. O Amor de Deus em Ação. Ó. Maravilhoso. Oséias, né? Que foi o que casou com a prostituta. Deus mandou ele casar com a prostituta. Que inspirou. Que a Francine se inspirou pra escrever Amor de Redenção. Que vai sair filme, gente. Eu já vi a sinopse do filme. O trailer, né? Muito bom. Por sinal, quero muito assistir. Bora lá, gente. Próximo é Ruth. Uma perfeita história de amor. Olha só. Ruth. Não é tão grosso assim também, tá? Próximo, gente, é Filipenses. A alegria triunfante no meio das provas. Carta de pau aos irmãos de Filipos, né? Os Filipenses. Muito bom. Próximo, gente, é Gênesis. O Livro das Origens. Gênesis é o mais grosso, eu acho. Bem grosso mesmo. O Livro das Origens. Ó. Bem grossinho, Gênesis. Nós temos o Evangelho de Marcos. O Evangelho dos Milagres. Tá? Muito grosso também, tá? O de Marcos. Nós temos Gálatas, que eu já li, tá? Já comprei separado e já li. E essa versão aqui, né? Esse livro aqui que tá fechadinho, novinho. Eu vou doar ele pra igreja. Gálatas é a Carta da Liberdade Cristã. Esse aqui eu vou doar pra minha igreja. Ó. Muito bom, gente. Eu queria tanto esses livros, mas tanto. Eu tô tão feliz. Hoje, infeliz. É por isso que é ruim eu gravar depois. Porque, assim, vocês precisavam ter visto a minha empolgação ontem. Gente, eu amo muito a Palavra de Deus. Eu gosto muito de aprender sobre a Bíblia. De conhecer a Bíblia. De conhecer Deus. Eu amo quando eu encontro livros que falam sobre assuntos cristãos. Mas nada melhor do que você conhecer a Bíblia. A Palavra de Deus. Sabe? É muito bom mesmo. Não troque livros pela Bíblia. Conheça a Palavra de Deus. Quanto mais você conhecer, melhor. Ó. Eu tô muito feliz, gente, com essa aquisição. Meu Deus. É um dos livros que eu mais queria, né? Os livros que eu mais queria. Acho que em toda a minha vida. Os mais importantes, né? Da minha coleção, com certeza, são esses. E agora nós temos Colossenses. A Suprema Grandeza de Cristo. O Cabeça da Igreja. Carta de Paulo aos Irmãos de Colossos. Os Colossenses. Temos também Amós. Um clamor pela justiça social. Ó. Amós. Nós temos também Obadias e Ageu. Uma mensagem urgente de Deus à Igreja Contemporânea. Ó. Muito bom, gente, também. Nós temos Jonas. Um homem que preferiu morrer ao obedecer a Deus. Ó. Não é tão grosso também. Nós temos Miquéias. A justiça e a misericórdia de Deus. Miquéias. Temos também Joel. O profeta do Pentecostes. Joel. Temos Daniel. O homem amado no céu. Ó. Daniel. Temos Neemias. O líder que restaurou uma nação. Maravilhoso também. Nós temos Hebreus. A superioridade de Cristo. Hebreus. Nós temos também 1ª e 2ª Tessalonicenses. Como se preparar para a 2ª vinda de Cristo. Carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Nós temos Malaquias. A igreja no Tribunal de Deus. Malaquias. Nós temos agora. Nossa. Esse é bem grosso. Mateus. Jesus. O Evangelho de Mateus. Jesus. O Rei dos Reis. Bem grosso também, gente. Bem grosso. Mateus. Bem grossinho. Nós temos 1ª, 2ª e 3ª Carta de João. Como ter garantia da salvação. As três cartas tratadas aqui nesse livro. Nós temos o Evangelho de Lucas. Jesus, o Homem Perfeito. Lucas. Nós temos 1ª Pedro. Com os pés no vale e o coração no céu. 1ª Pedro. Nós temos 2ª Pedro e Judas. Quando os falsos profetas atacam a igreja. E nós temos Apocalipse. O futuro chegou. As coisas que em breve devem acontecer. Bem grossinho também. E por último, gente. Fora desse box. Eu comprei o livro Enraizado. Do Beny Lieb. O Eliebster. Passor e fundador do Jesus Culture. Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Eu queria muito esse livro. Por causa da indicação da Vitória 12. Só que na Amazon ele estava esgotado por muito tempo. E depois voltou muito caro. Aí eu consegui comprar lá na Livraria de Família Cristã. Veio sem proteção, tá gente? Veio sim. Sem nenhum plásticozinho. Mas, ok. Eu vou guardar ele ali. Pretendo ler. Não tão em breve. Mas um dia, né? Quando sentir no meu coração de ler. Eu vou ler ele. E por último, gente. O que eu estou lendo agora. É Tiago. Transformando provas em triunfo. Ó. Já está com o marcador aqui. Eu comecei a ler ontem mesmo. Tá? A carta de Tiago. E assim, gente. Em algum momento da minha vida. Eu vou estar lendo um livro desses. Tá? Quando eu terminar Tiago. Eu vou pegar outro. Vou pegar outro. Até eu ler toda a Bíblia. Não tem de todos os livros da Bíblia. Como vocês viram aí. Está faltando. Primeira Rei. Segunda Rei. Samuel. Números. Deuteronômio. Os profetas maiores, né? Isaías. Jeremias. Se eu não me engano. Está para sair o de Salmos. A editora já anunciou que vai sair o de Salmos. E em outro momento. Eu vou adquirir também. Porque eu quero a coleção completa. Né? Porque como eu falei para vocês. Existem muitos comentários. E eu tenho vários ali, ó. Eu acho que eu tenho dois comentários muito bons. Só que assim. Eles são meio que resumidos. Né? E aí. O Hernandes. Ele pega todos esses comentários. Livros. E aí ele resume. Não resume. Ele expõe, né? São comentários expositivos. E aí ele expõe, né? Esses versículos bíblicos. De uma forma muito compreensível, né? De uma forma muito... Eu não queria falar expositiva novamente. Mas de uma forma muito expositiva. Que você entende. Que você compreende. Que você é... Não é aquela coisa técnica, sabe? É aquela coisa calorosa. Você sente como se fosse uma pregação mesmo para você. Eu gostei muito do de Gálatas. Estou amando o de Tiago, tá? Eu li pouca coisa ontem. Eu acho que eu li 20 páginas. Mas já amei também. Gostei muito. E eu quero, claro, consultar outros comentários. Os que eu tenho. Mas eu quero muito ter essa coleção do Hernandes. Porque é um cristão idôneo, né? É uma pessoa cristã mesmo. É... Sem heresias, assim, sabe? Gosto muito da teologia do Hernandes. E... Quero adquirir toda essa coleção. Todo livro que ele lançar eu vou comprar. Já comprei esse kit aqui completo. Eu acho que ele ficou 930 reais, tá? E aí teve o frete, teve o outro livro que eu comprei. Mas saiu por cerca de uns 25 reais cada livro desse, gente. Então eu achei que valeu muito a pena, tá? Tem alguns aqui que são bem grossos. Que tá na faixa de 70 reais para você comprar separadamente. Então eu achei o preço bom, tá? Eu achei o preço muito bom. E com certeza é um dos queridinhos dos últimos tempos, gente. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com essa aquisição. Ai, meu Deus. Muito bom mesmo, gente. Em algum momento eu vou estar lendo um livro desse, tá? Vai me acompanhar no Instagram, porque por lá eu compartilho trechos das minhas leituras com vocês. Por lá também eu conto, peço vocês opiniões de qual livro eu leio. Acabei de fazer uma enquete lá com vocês para decidir se eu lia Temperamentos Transformados ou se eu lia Deuses Falsos, do Timothy Keller. E ganhou Deuses Falsos, então Deuses Falsos já entrou aí na lista de próximas leituras. Vai me seguir por lá porque a gente fica mais próximo, tá? Eu conto novidades para vocês, algumas promoções também eu compartilho por lá e na comunidade aqui do Instagram. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, gente. É muito importante que vocês façam isso para a divulgação do canal. Assistam os anúncios dos vídeos, né? Para eu conseguir monetizar esse canal e trazer mais conteúdos aqui para vocês. E muito obrigada, gente, por todos vocês que estão aqui comigo acompanhando as minhas leituras e as minhas experiências com esse universo maravilhoso dos livros. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!